Essa posição de jurado hoje aqui no Brasil, na sala de rimas, é complicada. Cara, e esse bagulho é reflexão, mano, as pessoas elas tem que olhar a consciência e pensar. Eu só fui entender isso, mano, quando eu fui ver jogo de futebol, faz acho que uns dois meses que eu fui lá no estágio lá. E aí fica assim, na hora, foi o jogo do Palmeiras, foi o primeiro jogo que o Palmeiras perdeu depois de ter ganhado todos. Recente agora? É, ele tava ganhando tudo aí ele perdeu. Para o São Paulo? Não, fazia tempo que ele não perdia em casa. Eu não lembro quem que foi agora. Será que foi o Botafogo? Foi o Botafogo, eu acho. Isso, eu fui ver esse jogo. E até fiquei puto, falei, caralho, o cara ganhando todo jogo, no que eu vou a gente perde, mas demorou. Ali eu tive a reflexão, né, que os caras ficam xingando aquele juiz bombado lá. É, os caras estavam xingando, todo mundo estava, vai tomar no cu. Mano, na hora eu peguei e falei, caralho, que merda, mano. Eu pensei assim, mano, e eu não tive nem vontade de xingar o cara, tá ligado? Eu fiquei, tipo assim, por dentro eu falei, mano, esse maluco tá metendo louco, pensei. Mas eu falei, mano, eu não vou xingar ele, parceiro. Eu não conseguia xingar ele, tá ligado? Porque eu sinto na pele o que é isso, tá ligado? Assim, não dá nem para comparar porque, né, o juiz ainda de futebol ganha muito, exatamente. Mas ali eu entendi o bagulho. E é o que eu falo, as pessoas só vão entender, mano, que elas se colocam no lugar, parceiro. Porque é o que eu estou falando, futebol é o mais próximo da cultura que o brasileiro tem. Eu tive que ir num jogo de futebol ver os caras xingando o juiz. Para pegar e falar, caralho, que bosta, mano. E o que era rotina antes para a gente. Porque o que era legal no estádio era para xingar. O juiz. Então, a gente não pensa nisso, tá ligado? Eu só fui ter essa visão quando eu fui no jogo, mano. É um bagulho de louco, parceiro. Pode falar, bebê. Ah. Não, ela chegou, ela olhou para o Bili e fez assim para ele, do nada. Falei, caramba, o que eu falei de errado? Mas isso é verdade. Essa coisa de... É cultural, né, mano? A gente ficar xingando o juiz ali. Então, tem que mudar isso, mano. Assim, eu entendo que é emoção, calor do momento. E ainda assim, no futebol, é um problema, mas também não é um super problema. Não é porque é aquela fita. O juiz tem proteção, ganha dinheiro para porra, entendeu? Isso, eu quis te perguntar. Tipo assim, num futuro próximo ou um futuro distante? Distante. O que te faria voltar a ser jurado seria um salário legal? Não, eu não volto. Por que eu pensei? Eu pensei o seguinte. Deve ser horrível tomar hate já por tomar hate. Agora, tomar hate e não receber um real... Então, é que não foi nenhum desses dois motivos que fez eu parar, de fato. O que fez eu parar é... É que, tipo assim, eu até falei no meu vídeo no Instagram, né? Tipo assim, a motivação de eu ser jurado em 2018 foi porque eu perdia muitas batalhas injustas, injustas mesmo, mas porque também, às vezes, eu achava que era injusta. Porque é normal. A MC, quando eu tá no começo, é chorão mesmo. Eu, em 2018, tinha quase dois anos de batalha. Eu reclamava muito, mas aquilo me incomodava, mano. E aí, eu vi que, tipo, tinha pouco jurado. E eu era, mano, focado ali, pá. Falei, mano, como eu preciso de jurado, me chamo. Muita gente gostava dos bagulhos que eu falava. E eu nem tinha canal, mano. Da mesma opinião, porque eu falava, ah, mano, acho que o cara errou por isso, 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 isso. Aí, eu comecei a ser jurado em 2018 junto a CMC. Só que eu fui justamente pra ajudar, mano. Nunca fui pensando em dinheiro. Nunca fui pensando em hate, esses bagulhos. Tanto é que você pegar vários cortes, meu. Tanto, acho que no Podimestre ou na Aldeia Cash, qualquer lugar. Quando eu falo nesse bagulho de jurado. Eu falo, mano, eu não tô nem aí pra hate. Eu quero que se foda, parça. Porque, de fato, eu quero que se foda. Isso aí não é o que fez eu desistir, parça. Não foi o hate. Não foi, não foi. Foi o de menos. O que fez eu desistir, parça, foi a omissão de quem eu tô ajudando, parça. Dos MCs ali. Tá ligado? Tipo assim, não é ataque diretamente a ninguém. Mas, mano, eu venho sendo massacrado desde 2021, tá ligado? Principalmente por causa do hate do Johnny e tal. Mano, e ninguém pulou na bala, tá ligado? Isso é horrível, né? Agora, algumas pessoas... E, tipo assim, eu não falo pular na bala pra ficar do meu lado e tretar com o Johnny. Não, mano. Mas, sei lá, parça, pequenos atos, tá ligado? Pequenos atos já mudam alguma coisa. Quando ele for num podcast me xingar, a pessoa não ri. Isso já é diferente, tá ligado? Quando ele cometeu um ato, metendo o louco, falando o bagulho, você fala... Pô, mano, eu sei que você não gosta do maluco, mas não precisa disso não. Tá ligado? Principalmente quem é mais próximo dele, tá ligado? Porque se você é próximo do cara e gosta da minha pessoa, não faz o menor sentido você rir junto com ele quando ele me massacra, parça. Então, tipo assim, é uma omissão. E não é nem só do Johnny. O Johnny foi um exemplo. Mas, nesse caso, no caso específico da BDA há 7 anos, o Johnny nem foi eu que me hateou, tá ligado? Então, tipo assim... Essa omissão é dolorida. É muito ruim porque, tipo assim... O seu plano foi ajudar os seus. É porque, fica assim, sendo bem sincero, mano, se não fosse eu e o Alan ali, tem outros jurados bons, mas... Eu não sei se seria tão preciso quanto foi, parça. Tá ligado? Até porque o pessoal tava pedindo eu e o Alan, parça. Então, assim, o pessoal chora muito, mano. Eu não ia aceitar o Lucão, ele tá ligado. Quando ele mandou uma mensagem, eu falei pra ele, é dois ou três jurados. Porque se fosse três, eu aceitava na hora. Porque três não dá tanto B.O., tá ligado? Porque a plateia não vota, ficam os três jurados ali. É melhor. Passa meio batido, a plateia nem chega a se manifestar pra gerar algo positivo ou negativo. Tanto é que eu fui jurado assim no Rio, com a Aldeia. E também na edição de dupla, que ganhou o Big e o Salvador, mano, aconteceu nada. Foi tranquilo. Mesmo com batalhas polêmicas e com nomes fortes caindo, ninguém reclamou. Tá ligado? Ninguém reclamou. Agora ali, naquela situação, fica tudo muito aberto, fica claro. E aí fica assim, a plateia, mesmo nos resultados que ficaram divididos, a plateia também tava dividida. E aí fica assim, mesmo que a plateia tivesse dividida, a bronca caía onde? Nos jurados. Tá ligado? E ia ser pior se cada um votasse em um. Eu e o Alan, a gente só discordou de cinco votos, de 37. E esses cinco eram de rounds irrelevantes, rounds que não iam definir nada, tá ligado? Primeiro round da batalha. É, entendeu? Primeiro, segundo round. Então, porque assim, imagina se tivesse sido em um dos polêmicos ainda. O Alan em um e eu e o outro. Ia dar mais merda, ia dar mais merda. Então, tipo assim, o que é foda é que ninguém pula na bala, tá ligado? Até tem um MC ou outro que faz... Eu não vou nem agradecer e nem reclamar de ninguém aqui, porque eu posso esquecer de alguém que me ajudou, mas também posso indiretamente atacar alguém sem querer. Mas, no geral, parça, a maioria não pulou na bala, ou se pulou na bala, demorou um pouco pra pular na bala, tá ligado? Tipo, porque eu fiquei tomando hate 72 horas, tipo assim, e o ato de um MC que está na chave, tá ligado? Chegar e falar, ô família, independente de resultado, não joguem hate nos jurados. Isso daí já ia, tipo, já ia cair muito, tá ligado? Porque é foda, mano. É um bagulho rosto, tá ligado? Eu imagino, isso é desmotivante, você tá lá pra ajudar o rapaziada. Tem uma, sei lá, não é parábola, é uma frase motivacional, é muito boa, que é sobre o sal. E essa coisa vai ser daqui a pouco com você, você vai sentir isso das pessoas. Na verdade, as pessoas vão sentir isso. Quando o sal tá na comida, ninguém fala nada. Tá gostado da comida, tá com sal equilibrado, ninguém fala nada. Quando falta sal, é que o pessoal fala, caramba, tá com a comida sem sal, tá sem nada. E daqui a pouco vai ser a mesma coisa que você. Ah, botando. Tava ali, todo mundo tá com o baweb, tá legal, tá legal, ninguém falava nada, omitia quando era hate, porque não queria circular você. Mas agora, quando não tiver o baweb, aí vai sentir aquela falta de, pô, falta o sal agora na comida, tá ligado? Mano, concordo, tá ligado? Só um parêntese aí, que eu fiquei meio bugado quando você começou a falar do sal, mano, eu não sei se você tava falando do Breaking Bad, ou se você tava falando de sal mesmo, ou se você tinha falado errado, você tava falando daquela animação, sou... Não, o pior é que eu vi um bagulho de sal mesmo esse dia, que foi precário. É que você gosta de cozinhar, né, mano? Eu gosto de cozinhar. Não, mas assim, eu concordo com você. Inclusive na luta. Esse cara é cavernoso, mano. É foda, mano. Mas eu concordo com você, parça, esse bagueio é complicado, tipo assim, é... Mano, no final das contas, quem vai prejudicar eles? Porque assim, eu não acho nem necessariamente o ato de eu não estar sendo jurado que é o maior prejudicial, tá ligado? Porque vai aparecer outros também. Mas um monte de gente não vai mais querer ser, porque fala, mano, se o Baweb que... Quero cabeça. Não vai ser mais, e eu sei que isso vai acontecer. E eu fiquei... A decisão, eu fiquei chateado por conta disso, tá ligado? Mas essa fita, mano, não foi por causa de hater necessariamente, porque uma coisa é eu tomar hater com as pessoas que... Tipo assim, os fanboys dos MCs estão me hateando, mas os MCs estão me defendendo. A outra é eu tomar hater dos fanboys e os MCs fingem que nada tá acontecendo. Porque assim, mano, eu sei quem me defendeu, eu vi corte, eu vi story, eu vi post em Twitter, eu sei quem me defendeu, então não precisa vestir a carapuça. Quem me defendeu, eu sei quem foi, mas quem, tipo, se omitiu, eu também sei quem foi, tá ligado? E eu não julgo, mano, eu também não acho que você tem que, sei lá, virar o salvador, planar minha bala, cada um tem sua cabeça, tá ligado? Eu sei que também, querendo ou não me defender, não deve ser uma coisa fácil, porque você vai pegar hate pra você. É aquilo que eu dei, é aquele papo que eu dei ali no Aldeia Cast aquela vez, né, mano? A corda vai estourar pro mais fraco, né? E vocês não vão querer ficar desse lado aqui. Mas tudo no seu tempo, tá ligado? Enfim, é isso. Obrigado.